Oh baby, boys we're crazy Faz muito tempo que eu vi sem meu olhar em ti Olha pra mim, baby, diz sim Quero você do meu lado para sempre Vem me levar pra onde for Vou te mostrar o sabor Vem me levar pra onde for Eu vou, vou te mostrar o sabor Baby, quero um de aqui Me diz que sim Prometo que Vou te mostrar o sabor Vou te dar valor Vou te dar valor Vou te dar valor Vou te dar valor Não nega mulher Não vou tratar como uma qualquer Eu vou te dar tudo o que eu puder Só pra te ver sorrir Eu quero estar do teu lado Quero ficar nos teus braços Me leva pra onde for Eu vou, eu vou Vou te mostrar o sabor Me leva pra onde for Eu vou, eu vou Vou te mostrar o sabor Baby, quero um de aqui Me diz que sim Me diz que sim Prometo que Vou te dar valor Quero um de aqui Quero um de aqui Me diz que sim Prometo que Vou te dar valor DJ Hot Vickers DJ Hot Vickers DJ Hot Vickers DJ Hot Vickers